Olá gente, a paz do Senhor Jesus, aqui é o missionário Mauro Soares, da Igreja Ideal, Igreja do Evangelho e da História da Libertação. Eu te convido para, a partir de amanhã, segunda-feira, dia 12 de março, estar sintonizando 1090M, Rádio Metropolitana. Estarei de volta com a oração milagrosa do rádio, às 18h, no 1090M, de segunda a sexta. Eu aguardo pela tua presença. Eu aguardo pela tua presença.